Fala galera, é de boa, aqui quem tá falando é Rafael Tio E mais uma vez eu vou jogar o Pokémon Blaze Black 2 E essa aqui é a nossa terceira parte galera, se você não viu o resto da segunda parte Recomendo a você ver, vou deixar o link aqui na descrição na playlist completa, valeu Mostrando tudo o que tá acontecendo aqui Então, eu já gostei antes de deixar seu like Compartilhar seu vídeo pra mais pessoas assistirem Se inscrever se valeu, vai ajudar bastante Antes de eu começar aqui a fazer o que a gente tem que fazer lá no jogo É... Eu vou no centro Pokémon né, pra recuperar Pokémon Que eu estou meio fraquinho né Vamo lá Aqui mesmo? Ok Musiquinha clássica Ok, vamo lá Esperar só recuperar aqui Tô ansioso hein galera Essa é a nossa terceira parte Eu estive fazendo outros vídeos de outros jogos Como Mario Vou trazer mais tipos de outros jogos Só você comentar aí com Outro tipo de game pra jogar Pra emulador de NDS Que eu vou tá trazendo pro canal, valeu? Mas se inscreve aí galera, você tem que ser inscrito pra Vou poder fazer os vídeos né galera Senão fica difícil Meu... até... até peguei já tava no nível 14 Que eu fiquei treinando ele Demorei bastante na última gameplay Demorei uma hora só pra... Esse é o caim aqui Só pra resumir Pera aí Hum... O meu rival tá aqui, será que tem que ficar com ele? Onde deve ter... Ou é ideia? Não, tem que ficar com ele não E esse bicho aqui? Meio suspeito hein Mas... Nossa... Não, não, não Então é queijo Luiz Acha que Eddie deve estar perdido na grama alta? Vamos olhar Mais ou menos eu quero ver qual tipo de problema que tem aqui Se desmatinho Olha o riolo, ai eu quero Caramba eu preciso dele Mas será que tem um deles no nível mais alto? Preciso Vou ver se tem mais um nível mais alto também Aqui tem um Pokémon nível alto? Eu tenho que ter um riolo nível 9 pelo menos 8 Pô, aqui você tem que ter 5 mesmo? Ai meu deus Não, não, esse Pokémon não Tá duro Se bem que o pedido também ficaria bem Se bem que eu já tenho um Pokémon voador então não preciso não Caramba cara Ah, foda Sua gente Vou tentar sair daqui porque eu tô tentando Achar o riolo Acho que ele não vai aparecer mais não Ou então só aparece mais pra lá Pro lado de lá Se matinho por acaso Eu achei ele aqui Vai apareça Droga hein cara Ah, essa menina que batalhava eu acho Eu não sabia Eu não sabia Eu vou usar esse Pokémon até agora não Eu acho que eu não tinha visto esse Pokémon até agora não No jogo Então o riolo deve ser parecida com o riolo agora É bom que o Tepigui vai para um pouquinho Bom, eu acho que o Tepigui foi o nível 16 que eu não sou dos Pokémon de fogo normal né Mas eu ainda estou em dúvida Mas caso seja isso Vamos trocar né Preciso evoluir outros Pokémon Como esse outro bichinho aqui Na verdade eu tinha que trocar por esquilo né Mas eu troquei agora Agora já foi Vamos ver Vou passar o que é mais de água Só usar o selic aqui Não sei porque Não sei se ele é muito efetivo ou não Acho que nem acertou Melhor o bait então O bait sempre é bom ataque Vamos lá gente Eu quero capturar só o riolo Não vou demorar muito aqui não Porque eu só quero capturar o riolo Opa, super efetivo Ok Ué Esse mais um Pokémon Agora não é que eu vou aproximar Opa, um parça Só o do do bait que eu ganhei ele Um do bait que deve ser revirante Nossa, resistente Gostei um pouco dos efeitos É, tem bons efeitos do jogo, que eu acho. Gostei bastante do joguinho. A musiquinha também, ajuda bastante. Ok, vamos lá. Já apareceu outro pokémon. Ops, cachorro aqui. Olha, um rondão, ele é tipo fogo, caraca. Já tem um pokémon de fogo, eu não preciso. Se bem que nunca se sabe quando tem um ginásio de planta. É mesmo, pensando melhor, eu nem sei se tem ginásio pra cá. Até agora eu não vejo se eu peguei nenhuma insígnia, né? Caramba, cadê o rio aí? Água, pokémon de água serve, hein? Nível 7. Ok. Se bem que eu acho que eu já tenho o rio. Deixa eu ver aqui, meu corpo não é. Não tem. Ok, vamos lá. Moisés, você tá aqui. Bad plan. E aí, eu espero que você tá aqui. E agora, capítulo. Vai ter esse pokémon aqui, meu. Primeiro, 298. Enche de corrigir um dia, não vou dar o nome pra ele. Vai ter esse pokémon aqui, meu. Vai jogar pro PC, porque depois eu pego ele. Tem que ter esse pokémon aqui perto, né, gente? Pô. Minha caçada aqui, pokémon, está coisando. Falei, mano. Vamos lá, só deixar o rio. Eu não quero fugir, eu não quero nada não. Gente, eu vou pausar aqui pro vídeo não ficar longo que nem o outro. Até eu achar o rio. Quando eu achar o rio, eu despausar. Gente, eu finalmente achei o rio aqui, gente. É, então, vamos lá, capítulo aí. Pô, não dá pra usar esse pokémon não, porque ele é muito forte. Tem que usar algo mais fraquinho, né? Tipo esse aqui. Demorei um pouquinho pra achar o rio. Mas, enfim, consegui achar ele, né, gente? Tomara que os ataques de ele sejam bons. E vocês, pelo menos. Ai, caramba, eu tô com medo de bater nele e matar. O que ele ia fazer se eu ia abaixar a defesa dele? Vai, tem que abaixar meu ataque. Ah, abaixar a defesa dele. Então, acho que vai dar pra capturar. Ou não, né? Eu pisava com a potomão mais eficiente. Pra conseguir assistir o pokémon. Yeah, capturei, gente. Você é louco? Ok, eu acho que esse é meu oitavo pokémon, né? Ou o sétimo, não. O sétimo foi o outro. Esse é o nosso oitavo ano pokémon. Agora vamos continuar essa jornada, né, gente? Eu vou... Não vejo a hora de passar por um centro pokémon ou PC, sei lá. Uau, esse rancho é enorme. Eu tô te esperando pra passar na PC pra pegar os pokémon que eu tirei, né? O de planta... O de água, né? Preciso de um pouco mais de planta, inclusive. Tem de fogo, água. Por se eu soubesse que aqui tivesse pokémon de fogo, tipo rondão, eu achei um terceiro. Eu já... Eu já ia capturar. Ah, é verdade. Toma isto. Pode ser útil. Ganhou XP. Colocou XP na frente. Eu uso isso pra... Quando o pokémon estiver paralisado. O pokémon não desviam... Fugir... Não deviam fugir do seu dono. Te digo que isso é muito raro. Espero que não tenha acontecido nada. Calma, gente. Pseiduck. Pseiduck. Eu já estivei no pokémon FireRed. E eu não obedeci a quase menos besotar que eu mandava. Então, eu não vou falar aqui. Não sei se aqui é a mesma coisa. Mas eu não gosto muito dele, não. Talvez quando eu terminar de zerar esse jogo aqui... O pokémon Gliese Black. Ué, tá em inglês? Ah, eu acho que o personagem que não estou caminhando foi em inglês, não. Talvez quando eu terminar de zerar isso aqui... Eu vou fazer um vídeo... É, captando todos os pokémons. Outro canto dos pokémons. Como conseguir cada pokémon. Glendário. Se bem que o jogo só zé, é depois que você que segue todos eles, não. Vamos treinar outro pokémon, como o Sterling. Eu acho que ele não vai me... Eu acho que ele não vai me... Eu acho que ele não vai me... Eu acho que ele não vai me encontrar o Dove. Mas... Os dois estão no pokémon Lede Platinum, né? Tem sim, Pseiduck também. O Ayrton. Ai. Pelo menos ele não está me atacando, né? Vamos ver como é que é. Nossa, ele não faz nada de Tibidoth. Ele é meu tiro no jogo. Owing Attack. E eu sou mais rápido e mais forte. Sua as Arquilhas. Ele está baixando o meu ataque. Mesmo assim, não vai me dar nada. Não vai me atacar, tá aqui. Tem. Assim, eu vou atacar o meu... Nível 10. Acho que o Tepi também vai me eliminar. Aí, boa. Eu peguei um ataque novo, eu acho. Vamos lá trocar. Tira essa... Essa ataque que eu nem sempre quiser. Fuste. Fazer o Tiago. Trocar pokémon. Ah, usa isso aqui, né? No meu filho 10. Tem que evoluir, pô. Vamos lá. Só não lembro o nome da evolução do Tepig. Eu sei que a última evolução dele é o... Embora. Mas não sei nem. Segunda. Cara, eu esqueci agora o... Ah, Pignite, né? Eu gosto do Pignite. Achei ele até maneiro. Queria ter um bonequinho dele. Esse skill aqui, eu vou usar ele porque eu preciso treinar ele. Ele é bom, né? Mesmo que ele tenha um ninja fraco, ele é bom no ataque. Como é que seja um pokémon fraco, tá? É um pokémon fraco. Um bicho preguiça, cara. Opa, mas o bicho preguiça é resistente. Então o ataque dele tinha 7 de dama. O que é que ele fez? Mais um ataque desse aí, eu tô te honrado. Mais um ataque, eu perco. Mas eu vou dar tudo de novo. Esse é o caminho hoje, gente. Opa, ele me deixa atacar de novo. Saber, é só colocar aí do pokémon. Como, sei lá. Esse bicho aqui, o cachorrinho. Nem sei o nome dele. Tem que começar a gravar o nome do pokémon, gente. Lillipop. Lillipop. Lillipop aqui. O bite. Talvez saí do. É, fui eu. Nível 6. Ganhei o bite. Oba. Tudo ok por enquanto. Pega aqui, esses matam e ganha pokémon maus. Pokémons como cadê. Opa, elétrico. Percebeu esse pokémon elétrico. Ainda mais se tiver um ginásio de água, velho. Se tiver ginásio aí, eu já tô orelhinho ferrado. Vou usar um pokémon do 15 quanto é um 14. É muito justo. Então, vamos usar esse aqui em vocês. Que mesmo se eu matar, pelo menos vai perder. Se bem que já tá com o sangue totalmente ferrado. Acho que o bate é mais forte. Vai ser meu único batatinho mesmo. Eu não sabia se ia acontecer. Mas... Porque com a essência eu tenho esse pokémon aqui. Aqui também tem nível fraco. Vou usar o takeo com ele. E está com o sangue amarelo. Vamos mais uma vez. E agora sim. Acho que agora já é suficiente pra acabar com ele. Vamos lá. Tem uns 6 pokébolas ainda. É bastante. Pokébola vai. Vamos lá, captura. Boa. Tá bom, tá bom. Não vou botar nome. Pokémon é tipo sempre bom. Cara, eu não tô lembrando muito o nome do pokémon, porque ele já tem muito tempo que eu não jogo. Mas eu lembro o tipo deles, pelo menos. Isso eu lembro. Olha, uma batalha. Esses NPCs aqui, acho que é assim que fala, né? Eles são em inglês. Só os personagens são canônicos, falam em português. Ou seja, são os canônicos, são brasileiros. Muito inteligente, né? Isso aqui é legal. Vamos ver o que isso aqui faz. Caraca. Caraca, o takei parece ser legal. Parece ser muito bom. Ainda mais quando é um pokémon, tipo planta, pedra, sei lá. Ah, as pessoas falam assim. Ah, o pokémon de fogo é fraco quando é um pokémon de pedra, eu duvido. Eu ventei o Brock lá com o Onix do Brock. Com a maior facilidade de usar o Charmander. E eu sou um take de fogo. É só saber treinar o pokémon White. Vou usar um pochino. Vamos treinar o pokémon como esse aqui. Vou ver essa cachorra. Vamos lá, Lillipope. Nível 10 ainda mais, tá passando 11. É, esse aqui tem que ser... Tem que ser... Vamos ver o que ele vai fazer. O que ele está falando bom? É bom para eu ver, tipo, se... Vai dar certo. Usar esse tipo de ataque mesmo. Eu já vi que não. Se ele bate. Hum, foi uma péssima ideia do atacante o pochino. E ele aumentou o ataque, então... Melhor de as 1% Oi. Agora sim. Estou pronto. Para lutar. Usar o Bite de novo. Vamos ficar mais. Nível 8 vai dar bastante XP. O suficiente para nível 11, né? Para ficar nível 11. No máximo, você ganha o play tem que ter 30 minutos. No máximo. Porque senão vai ficar muito longo com o vídeo. E aí demora para ser lançado. Agora eu percebi que é o cabelo do pokémon. Do... Triângulo do Vento. O Raulstone. Não é apessoada, não? Nossa. O meu. Opa, pokémon. Ah, esse aqui é o fraco. Fracoate esse aqui. Não sei porque eu estou com o tepe aqui na frente. Se ele já está recorrendo. Vou ter que tirar ele. Vamos lá. É... Bota o... Pô, eu queria que tivesse batalha dupla agora. Vamos mais tarde também, né? Pô, tinha um negócio aqui que eu nem vi. Mais para tomar de água. Ou seja, o perfeito que era para escolher era de plantar as naves. Mas eu perfeito o tepe. Se eu não fosse escolher o tepe, eu ia escolher o tepe. Ué, eu voltei para mudar. Ah não, pera. Vamos lá. Pera. Tem alguma coisa aqui que eu não percebi. Não precisa ser secreto, alguma coisa assim. Não preciso ver. Pô, vou acelerar aqui só para... Chega na parte que eu quero, gente. Foi mal. Como esse Pokémon pegou fogo? Nem sei. É, achei a parte que eu queria. Parece que é para cá mesmo, né? Não, esse Pokémon não precisava de repelente. Porém, não sem grana, né? É aqui mesmo. Você ouviu isso? Não, não vi nada não. Eu vou procurar pelos arredores. Mas eu acho que é errado, hein? Você entra-se um pouco mais na grama alta. Grama alta. Ah, não sei se é essa. Esqueci até com o Pokémon que eu estava por aqui. Mas eu acho que é aquela sublinha lá elétrica. Ou então pode ser aqueles que eu vou bular. Não, eu já tenho esse. Opa! Tem alguém ali? Que é da Equipe Rocket. Eu acho que a Equipe Rocket é desse jogo, né? Não sei se é esse jogo que tem da Equipe Rocket. Não prestei atenção. Depois eu vou até pesquisar no jogo a história desse jogo aqui. O Pokémon Blaze Black. É. Ah, você tem dois. Ah, tá. Esse jogo você encontrou. Menos mal. Vou correndo com... Tá? Para o dano. Você fica com ele. Pera. Você fica aqui com ele. Ah, intromitidos. Sou membro da Equipe Plasma. Que coloca terror nos corações. Como já ouviu falar da Equipe Plasma? Não? Sim. Não. Como é que não? Vou mentir. Como não? Uma Equipe Justiceira que faz dois anos se propôs a conquistar o Nova para libertar os pokémons. Não importa os bobos. Jamais poderão compreender nós. Porém, estava perseguindo um Eider. Eider? Quando eu vi... Vim... Não, pera. Quando eu... Me perdi. Eu vim. Parar aqui. E agora algumas crianças barulhentas me encontram. E tudo isso é culpa. Aqui. Toma. E tudo isso é por ser a culpa. Nossa, tá lendo muito mal. Pega essa direita. Ok, ok. Certo, eu vou usar esta oportunidade e me retirar agora. Nossa, muito fácil, né? Cadê o outro cara? Vem cachorrinho. Mas o que faz aqui? Toma um sozinho. Está bem, não aconteceu nada. E vocês, muito obrigado por ter encontrado. Ah, esse cachorro é aqui mesmo. Você dá conta de que foi diretificado? Não, mas ela tinha um tênis. Não acredito que vai estar com o tênis só. Então, vamos. Ué, agora eu não sei o que eu tenho que fazer no jogo. O que foi com esse garoto? Parece ter medo de perder os pokémon. Que não é normal. Bom, e Deus, vamos que todos Estão esperando. Vamos. Ah, e mais pokémon que não quer voltar. Vamos sair da partida? Partida não. Da batalha, não. Eu acho que é pra falar com eles. Pô, onde vai estar abaixo que seja. Vou pra aquela abaixo. É aqui. Eu acho que é pra falar com eles. Não sei. Vou ver. Obrigado, não, não. Eu não vou mudar nada. Eu acho que é pra falar com eles. Que gratidão. Acho que eu tenho que falar com o mestre. O cara lá que eu esqueci o nome dele agora. Ele até falou que me treinar e tal. Aqui. Alder. Um vídeo que já entregou o mapa. A teu amigo não. Hein? Tem um pouco tempo. Tanto você como a sua equipe. Pokémon gestão. Quase em correntes. o acho que é pra trás dele, mas meus pokémon estão precisando de um cento pokémon então vou lá cento pokémon, né, recuperar vou ver quanto dinheiro eu tenho também vocês poderiam me dar HM, né ia ajudar bastante preciso de mais poção nossa, tô com um pouquinho de dinheiro e vende outra coisa só três já tá bom deixa eu ver esse cara aqui se vende outra coisa e aí que vende outro negócio ah, só cartinha, por que isso que eu vou querer isso tem um jogo de pokémon aí ok, vamos achei que tava chovendo na casa dele isso é um cento pokémon, isso é um ginásio Mineralder vai treinar essa pessoa é sério mas já parece ser muito forte tudo bem, guys mas com as derrotas também se aprende porém o mais importante em combate pokémon é passar o bem isso eu já disse um montão de vezes, né vamos lá batalha contra eles ah, batalha do bem então eu vou te ensinar o que é mais legal é meu pokémon ah, achei que era uma batalha dupla oh, um Queen Seed calma aí que eu tenho um pokémon perfeito pô, pra encontrar um pokémon de fogo que é dia de planta ah, mas por enquanto eu acho que vou usar essa aqui caramba super efetivo super efetivo nível 11 não, eu estou retendo minha bola agora eu tive a eu vou usar mais naves, então vou usar o tepinho então provavelmente o outro vai escolher um pokémon de água, né vamo lá vamo já pronto, venci deu que ter ganhado bastante xp por ser um pokémon inicial por ser 127 ah, mas tá nível 10 também, né vou dar um desconto muito bem ambos travaram sem dúvida o combate admirável agora o próximo, né vamo lá agora vamo tá com o segundo eu quero trabalhar com o pokémon valeu vamo bora testar essa habilidade aqui nível 10, né um pokémon de água ai parece que eu precisava de uma olhada acho que eu sei até de um cento do pokémon no IPC do centro do pokémon mas agora já estou aqui, né nossa, já estou aqui, eu passei terrível tinta minutos aqui só jogando vou estar com esse cara aqui vai ser vencedor agora ele está mais forte até pediu com você até pediu com você vamo vou usar o flame charge charge acho que é fogo, carregue-seira concursinho ai, esqueci que é um pokémon de água provavelmente, esqueci que é um pokémon de água e eu estou usando o ataque de fogo ok, só usar o ataque que eu tenho aqui vou deslame e ganhei os outros todos os crianças já se perderam nossos combates me deixaram emocionar eu pude sentir que todos os pokémons tramitiam exercícios de estar em vez de se conduz muito o tipo de cada pokémon é muito importante na hora de planejar um combate, não é? tipo água é forte contra o tipo fogo e este último tem vantagem contra tipo planta tipo planta tipo planta por sua vez dará mil voltas do tipo água mas nem tudo se decide em função de como fiquem emparelhados os tipos mas escute sabe o que é se o tipo de pokémon se o tipo de pokémon coincide com o tipo de movimento esse movimento que se executa será mais forte então recuperemos então essa equipe pokémon valente muito bem Stanley você fez um bom trabalho por favor encontrar-se com pokémon e pessoas que não conhecem e a vontade de viajar vai então eu já posso sair era só isso vai quem é esse cara sei que pra você é uma surpresa mais encantado de te conhecer não faz falta que te diga nada toma aceite isto nem sei o que que é isso gente ganhou medal box não sei porque serve isso é uma caixa de medalhas por aqui me conhecem como senhor medalha talvez tenha chegado até os ouvidos mas eu queria perguntar se conhecem uma competição chamada caça de medalhas não permita de qualquer forma que eu te explique por favor caça de medalhas é uma competição mediante a qual avaliam-se diversas habilidades de treinadores aqui tem esta medalha para celebrar uma participação aqui tem estas medalhas pistas espero que se sirvam de ajuda se betulado 5 medalhas caramba quase que esqueci de te dizer quando cumprir os requisitos necessários para obter uma medalha siga para um centro pokémon e eu me encarregarei de que a receba não tenha dúvida peço que você abra a caixa de medalha e verifique o seu conteúdo é feo segundo me foi dito o novo ginásio pokémon da cidade de cidade expedia com o novo ginásio porque você não vai até lá só para testar as suas habilidades hum no ginásio pokémon não sei para onde que é mas isso vai ter que ficar para o próximo vídeo gente é é é é é é é é é bom galera esse é o vídeo de hoje eu vou ficando por aqui se você gostou deixa seu like compartilhe e ative o sininho na descrição para sempre receber vídeo novo é se inscreva valeu e até a próxima fui e e e e e e e